Saiu uma reportagem muito curiosa aqui no UOL, que eu achei até bacana a forma como eles levantaram a coisa, que mostra basicamente a inviabilidade de saúde pública. É o caso do Zolgesma, ou alguma coisa assim, que é o nome do remédio em questão. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Silvio Santos e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual é o dilema desse caso? A questão é, esse aqui é o remédio que custa 6 milhões de dólares, o tratamento para crianças que têm atrofia muscular espinhal. É uma doença muito séria, uma doença genética. Geralmente, os dois pais têm o gene recessivo, mas se a criança, por um azar da natureza da loteria genética, recebe as duas cópias recessivas do gene, ela não consegue produzir determinada proteína e, com isso, os nervos dela não conseguem crescer. Então, a criança começa a normal a vida dela, porque os nervos dentro da barriga da mãe se desenvolvem normalmente, mas quando ela nasce, ela continua crescendo, mas o nervo não acompanha o crescimento e acaba ela perdendo os movimentos e coisa e tal e acaba regredindo até que, inevitavelmente, leva à morte, porque a criança não consegue mais nem engolir, não consegue respirar, não consegue mais se mover. É uma doença muito triste. Como eu falei, é uma doença genética, significa que o pai e a mãe têm que ser portador da doença, mas só uma cópia dela que está com problema. A outra, como a outra funciona, o outro gene funciona, não tem problema. Quando é montado o DNA da criança, se ela receber as duas cópias defeituosas do gene SMN1, daí ela tem esse problema. Pois bem, isso é um caso de doença. Existem vários tipos de doença que geram esse tipo de problema. Essa é uma das mais terríveis, mas tem várias outras doenças genéticas que podem levar a problemas para a vida toda da criança ou até levar à morte da criança. É sempre uma história muito triste. Aí o que acontece? Uma empresa americana desenvolveu esse tratamento que é uma terapia genética, é extremamente caro, a produção do remédio é extremamente custosa, mas resolve o problema. A criança tem que tomar, fazer esse tratamento a partir dos dois anos... Tem que começar o tratamento antes dos dois anos de idade. Depois dos dois anos de idade, ela não consegue mais recuperar o movimento, mas se começar antes, ela consegue produzir o suficiente dessa proteína para resolver a questão. O problema todo é esse, é o custo do tratamento. O remédio custa 6 milhões de reais. Isso daí é o tratamento por ano. E aí, qual que é o problema que acontece nesse caso? Tipicamente, as famílias que têm uma criança com esse problema, elas não têm condições de pagar 6 milhões no remédio, então elas entram na justiça exigindo que o SUS pague esse remédio para o tratamento do filho. Afinal, na Constituição brasileira, está dizendo que o Estado vai garantir a saúde das pessoas, está escrito lá na Constituição, então o Estado tem que garantir. O problema todo é esse, é o que eu falo para vocês. Não existe direito positivo. É uma ilusão você achar que existe direito positivo escrito em papel ou escrito em Constituição. Direito de papel não é direito de verdade. Por quê? Porque no final das contas, como é algo positivo, é o governo tendo que fazer alguma coisa, tendo que bancar alguma coisa, o governo não gera dinheiro do nada. Esse dinheiro sai de um orçamento que sai dos impostos que são cobrados das pessoas. Então, no final das contas, você tem um orçamento finito. E aí a questão que é levantada aqui pelo UOL é a seguinte, ok, esse remédio, ninguém questiona que a vida de uma criança vale 6 milhões de dólares e coisa e tal, desculpa, 6 milhões de reais e coisa e tal, mas o quanto que você deixa de fazer em outras áreas, quantas outras pessoas não vão ficar sem tratamento, não vão ficar sem cirurgia, não vão ficar precisando de tratamento de diabetes, de hemodiálise, de um monte de outras doenças que existem, que são bem mais baratas, mas que, no entanto, elas não vão conseguir ser pagas. Por quê? Porque o dinheiro foi todo levado para esse único paciente. E isso é um caso real. Existem casos de pacientes que entraram na justiça contra o SUS numa cidade pequena e ganharam a causa que determinava que o SUS pagasse um remédio que era mais caro do que a totalidade do orçamento do SUS naquela cidade. E daí a cidade quebrou, porque não tinha como atender mais ninguém, só tinha que dar dinheiro para aquele único paciente que estava lá na cidade. Esse caso aconteceu, por exemplo, na cidade de Louisiana, é isso, ele fala aqui em algum lugar um caso desse, e aí depois tiveram que entrar, a cidade entrou com recurso e aí conseguiu, aí eles conseguiram que o governo federal ajudasse também. Mas repara, esse problema, jogar isso para o governo estadual, o governo federal, ele só dilui o problema, mas o problema continua existindo. você tem um orçamento só para a saúde, sempre que você gasta uma parte significativa desse orçamento com um paciente apenas, você está deixando de atender outros que precisariam tanto quanto, ou talvez mais ainda, de recursos, mas de recursos menores, que seriam viáveis. Isso tudo, no final das contas, eu não vou dizer o que é o melhor, se é melhor dar para uma criança, ou se é melhor dar para 500 outras pessoas, isso daí é uma decisão impossível de se fazer. O ponto que eu coloco aqui é é impossível saúde pública gratuita. Nunca vai existir saúde como um direito é uma impossibilidade, é uma mentira que está escrita na Constituição. Ninguém tem garantia alguma de que o Estado vai te dar, por quê? 1. Você pode precisar de um remédio que é caro demais e o Estado não vai querer te dar. 2. Alguma outra pessoa pode precisar de um remédio caro demais e vão tirar o orçamento e você não vai ter dinheiro para o seu remédio que nem é tão caro assim. Então, não tem jeito. Suis, a ideia de saúde pública é uma ilusão. A única saída que você tem é a saúde privada. Por que a saúde privada é melhor? Você fala, pô, na saúde privada também o plano de saúde também não vai pagar isso, né? Bom, depende do seu plano. Se você tiver dinheiro suficiente para pagar um bom prêmio para um plano de alta qualidade, pode ser que o plano cubra esse tipo de tratamento, mas o mais provável é que não cubra mesmo. Ou seja, o que eu estou dizendo é que as duas coisas são equivalentes do ponto de vista da chance de você ter um tratamento desse. As duas coisas, nenhum plano de saúde, nenhum SUS, nenhuma constituição rabiscada, nenhum direito de papel rabiscado lá vai te dar a garantia de que você vai ter dinheiro para fazer o tratamento que você precisa fazer. Isso é uma ilusão. A vida é um risco. Todo mundo está sujeito a ter um problema, a ter um piripaque e morrer. infelizmente, essa é a realidade da vida. E achar que escrever num papelzinho que saúde é direito de todos e coisa e tal vai mudar isso é uma ilusão, é um erro. Isso não ajuda em nada. Ao contrário, cria esse monstro que acaba forçando todo mundo a pagar uma fortuna para um sistema altamente ineficiente e que, no final das contas, privilegia mais quem corre mais atrás da justiça, quem briga mais na justiça, quem tem sorte de conseguir uma eliminar, porque ele fala de casos aqui de pessoas que tentaram e não conseguiram e daí a criança morreu. Ou seja, fica uma coisa meio que vai depender da decisão, vai ser de um juiz que vai definir se vale a pena, se não vale a pena. Olha o absurdo que você chega com essa doença chamada justpositivismo, de achar que você tem direito a tratamento médico. Ninguém tem direito a tratamento médico. Ninguém tem direito a educação. Ninguém tem direito a nada. Os direitos que existem são só os direitos naturais. Direito escrito por político em papelzinho rabiscado não é direito de verdade. Você, na verdade, não tem direito a nada. Porque tudo tem um orçamento, tudo tem um limite. Nada garante que você consiga, de fato, aquele tratamento que você precisa. Mas, o fato de ser saúde pública garante que você vai estar pagando pelos sujeitos felizardos que conseguiram ordem do juiz. Para pra pensar nisso. A mãe que eles descrevem aqui que teve a ordem negada pelo juiz e que, portanto, o filho dela morreu sem esse remédio, ela tá pagando em imposto o remédio pro filho da outra porque a outra conseguiu de um juiz o remédio e pronto, ela tá pagando isso. Olha o absurdo que é esse tipo de situação. Olha o absurdo que é quando você bota uma coisa tão importante como saúde na mão de políticos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.